Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Para te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que a ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida A eterna desventura de viver ao lado teu A eterna desventura de viver ao lado teu A eterna desventura de viver ao lado teu E aí